Fala meus queridos, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, hoje vamos falar de coisas meio engraçadas barra idiotas que acontecem em jogos que são mais sérios, em jogos mais obscuros ou jogos que tem um tema, uma história mais madura e entretanto algumas coisas que acontecem ali, seja segredos, seja easter eggs, são bem idiotas e relacionadas a proposta do jogo, o que dá um contraste que deixa isso mais engraçado ainda. Vamos falar então dessas paradas aí meio loucas que aparecem nos joguinhos sérios, antes de a gente começar o vídeo, peço pra você se inscrever no canal, muita gente maratona os vídeos aqui do canal e não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar nós, deixa seu like também e vambora, puxa o banquinho, senta aqui do lado e vem. God of War é o jogo onde se estreia o protagonista Kratos, um cara bem badass, malvadão e um jogo bem violento por sinal né, um jogo aí que pra época inclusive era algo bem aí violento e bem adulto até eu poderia dizer né. E uma das coisas que a galera criticou muito, que eu trouxe no canal foi sobre o Kratos fazer dancinhas no Fortnite, que o personagem foi levado pro jogo como uma forma de skin e muita gente esqueceu que por mais que God of War seja um jogo meio ali adutão, o jogo é zoeiro, porque você conseguia desbloquear roupas dentro do jogo que deixava o Kratos meio que peculiar. Depois de você zerar o jogo você podia conseguir alguns sets pelo Challenge of War e tinha o set por exemplo do Kratos fantasiado de peixe, do Kratos fantasiado de vaca mano, você jogava com ele de vaca, olha era maravilhoso isso aqui e também tinha a versão chefe do próprio Kratos, então era algo totalmente distoante do jogo e era engraçado porque você jogava o God of War novamente com o personagem com uma skin de vaca, tá ligado? Era um negócio muito esquisito e não só nos God of War mais antigo como no novo acontece algo bem zoeiro também, mas que é muito impossível de se ver. Isso porque você precisa mudar a câmera do jogo e isso apenas conseguindo modificar o God of War. Foi descoberto pelo Lance McDonald inclusive que durante a primeira luta ali contra o Baldur, que é um personagem que ele é imortal quando você enfrenta ele, ao você jogar ele fora do precipício, se você conseguir acesso à câmera do jogo, ou seja, por via de mods, você consegue ver o Baldur caindo e ao você ver isso, você vai ver que ele tá numa forma tipo meio engraçada, sabe? Eu não sei se isso aqui era pra alguém descobrir algum dia, ou se os desenvolvedores fizeram pra brincar entre eles, porque quando o Baldur cais ele obviamente não está morto, porque ele é imortal, então ele tá tipo assim dando o dedão falando, é, tô vivo mané. E isso daí foi bem engraçado quando descobriram. Mordão é um jogo que eu joguei no seu lançamento e ele é um jogo meio que de hack and slash de batalhas medievais, então você tinha um grupo e você lutava contra outro grupo, descendo um sarrafo um time no outro. Era um jogo que tinha uma certa estratégia, dependendo, lembrava até um pouquinho For Honor em alguns pontos, e que você tinha que saber manusear melhor a arma, o armamento, enfim. Acontece que no jogo, se você esperar no lobby por mais ou menos 4 a 5 minutos, algo inusitado acontece, mais especificamente isso daí passa pela tela. Pois é, aparece um bonequinho que lembra até o Soler dançando loucamente. É, se você esperou muito tempo no lobby, provavelmente você viu isso daí, é bem esquisito. Nós temos aqui um segredo no jogo Wizard, que muitos chamam até de o sucessor espiritual de Silent Hill. E até por causa disso, existe um easter egg de Silent Hill 4 no jogo. Depois que você termina o jogo, você ganha acesso a um cofre onde você pode abrir uma sala. E essa sala é basicamente a sala de Silent Hill 4, mas o legal é o que acontece depois que você abre essa sala. Vê aí. Pois é né amigos, muito curioso né? É muito bom isso aqui, na moral. E um jogo chamado Amid Evil, que é um jogo de primeira pessoa que relembra muitos jogos clássicos como Doom, porém é um jogo de 2019. E é um jogo que ele é lotado de coisinhas e segredinhos que dá pra você encontrar. Mas um deles mais interessantes talvez seja o Wii Jump Clam. Se você for num dos portais do jogo pra você avançar nele, existe um segredo por trás, na verdade, que você consegue achar um outro portal. E passando por uma sériezinha de obstáculos, você vai chegar num local com um peixe dourado. E lá simplesmente você vai sumonar um monte de baixinhos, uns bichinhos pequenininhos, repetindo um monte de frase bizarra com uma voz mega fina. Coisa que você nem entende inicialmente. Mas depois que você vai derrotando essas criaturas bizoninhas, no final você consegue deixar apenas o Wii, você consegue ouvir ele falando Vamos lá, me bate, fica fazendo uns debzinhos mano, um bagulho muito bizarro. E aí você simplesmente derrota esse chefzão aí maroto muito engraçado, ou estranho demais até pra um jogo desse tipo. Metal Gear, embora aborde temas sérios, ele em alguns momentos é bem zoeirinho. E acontece em Phantom Pain, um método que você pode desbloquear um chapéu de galinha. Pois é, isso tudo pra mostrar que o player arregou, né? Se você morrer muitas vezes, der game over muitas vezes seguidas em curtos espaços de tempo, Você é oferecido com um glorioso, maravilhoso chapéu de galinha no jogo. Isso daí simplesmente torna o jogo um passeio no parque, porque torna impossível dos inimigos te detectarem. Pelo menos os três primeiros inimigos. Depois você vira detectável, mas todos os inimigos que te detectam, eles são colocados pra dormir automaticamente. Isso deixa o jogo obviamente muito mais fácil, e serve pra aquela galera que arregou em algum determinado trecho do jogo, Conseguir passar aquilo no modo easy. É basicamente um cheatzinho pra deixar você passar com tudo o jogo tranquilamente. Mas, você tem que vestir o chapéuzinho ali mostrando que você arregou no processo. Em Diablo 3, existe um level secreto chamado Wormshaar. Esse level você precisa de um cajado, um item, né? Que é a chave, pra você conseguir acessar esse local. E ao você chegar nesse local, é totalmente diferente do que a gente já viu em Diablo. Você encontra um lugar cheio de arco-íris, unicórnios, bichinhos fofinhos. E é simplesmente um passeiozinho no parque, tudo substituído por brinquedinhos. É um desenhozinho coloridinho, fofinho, né? Algo que vai totalmente contra o que Diablo é, né? E obviamente é algo bem zoeiro. Esse level foi criado especialmente pra galera que ficou enchendo o saco da Blizzard Falando que o Diablo, ele tava muito cartunzinho, ele estava um jogo muito claro Menos obscuro em relação aos Diablo 1 e ao Diablo 2. E aí a Blizzard fez esse level na zoeira mesmo Contrastando totalmente com a proposta do jogo, né? Algo que foi bem genial e é um dos levels talvez mais memoráveis Do nível zoeiro, que eu poderia dizer assim. E no Far Cry original acontece uma coisa tanto esquisita, sabe? Tem uma área do jogo que dependendo de onde você estacionar com o carro Alguns falam que é perto da escadinha, alguns falam que pode ser no outro canto do mapa Mas o seu carro é roubado por porquinhos Talvez eu chamaria porquinhos cariocas Porque existe a chance desses porquinhos simplesmente entrarem e começarem a dirigir o carro Então você consegue ver e capturar imagens de porquinhos dirigindo Às vezes um, às vezes até um porquinho na carona, velho É um negócio muito bizarro, não sei o que que acontece aqui Mas é bem, bem idiota e engraçado ao mesmo tempo E é isso que eu disse aqui no vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Muito obrigado, eu fico por aqui, um beijo no Popô, abraços E fui!